Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo que vocês pediram muito, que é um cara a cara com goleiro, cara. Vou te dar várias opções aí pra você deitar em cima do goleiro aí, beleza? Fechou? Trouxe aí um goleirão, um novo contratado do canal aí, o Luiz Felipe. E o meu atacante, o Maikin, vai meter gol aí. Antes da gente começar o vídeo, então, me segue lá no meu Instagram. Tá rolando uma promoção lá, tá vendo esse post aqui do lado, ó. Corre nele lá, tá bom? E marca três amigos, curte, começa a me seguir lá. Segue a Senda, segue a Profix, pra você poder participar do sorteio, fechou? Então, bora pro vídeo aí, é nóis! Galera, a primeira situação que a gente vai estar fazendo aqui é a situação do drible, cara. O goleiro sai em você ali, e aí? O que você vai fazer? Cara, tem várias formas de você poder driblar o goleiro. Tem uns cortes, que é só você tirando pro lado e ir batendo, né? Tem o pedalada, tem os dribles de corpo, né? Que o Ronaldo Fenômeno não usava muito, dava aquele drible de corpo pra depois dar o corte, né? Enganando o goleiro. Então, a gente vai estar fazendo algumas situações. O que você precisa prestar atenção? Observar bem o goleiro, tá bom? Então, pra você saber o momento certo de balançar, pra tentar enganar ele e você dar o corte e sair liso, certo? E também observar pra não ficar muito longe e nem muito perto. Uma distância razoável pra você poder dar o drible. Se você estiver muito longe, na hora que você der o corte, o goleiro já vai sair fechando você, entendeu? Se estiver muito pertinho, às vezes na hora que você der o corte, o goleiro vai conseguir tocar na bola. Então, não pode estar muito próximo pra você poder dar o drible, tá certo? Tá bom? Olha os exemplos aí, ó. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Galera, a segunda opção seria a chapada, né? Você sai na cara do goleiro e aí você bate tirando. Nessa situação, pessoal, você tem que observar o seguinte. Você não pode estar muito perto do goleiro, senão o goleiro vai diminuir demais o ângulo do gol e vai ficar muito difícil de você bater. E quando você bater, a bola vai passar muito próxima do goleiro. Então, o ideal é você manter uma distância de 7 metros, 8 até 10 metros, pra você ter um ângulo bacana e o goleiro não conseguir diminuir esse ângulo. E aí você dá aquela chapada ou na direita ou na esquerda dele mesmo. O que é importante? A maioria dos atacantes, às vezes, eles erram o gol porque eles dão uma pancada e não tem direção. E aí, às vezes, a bola vai em cima do goleiro ou às vezes ela vai pra fora. Então, o importante é você observar o goleiro e procurar direcionar, bater aquele chute colocado mesmo, firme, mas colocado, pra que você passa o gol. Entendeu? E consiga direcionar a bola no canto. Buscando sempre as bochechas da rede, né? Que é aquela redinha do lado do gol. Entendeu? Bateu ali, vai fazer. É bom evitar você bater a bola na meia altura, que é a bola que o goleiro quer e fica fácil dele tá indo pra essa bola. A bola rasteira ou a bola buscando no ângulo, que é as bolas que são indefensáveis pro goleiro. O goleiro vai ter muita dificuldade de pegar. Pode ser até que pegue, mas pra ele vai ficar muito difícil de pegar. Então, o ideal é bater essa bola no chão, rasteira mesmo. Ou no alto. O do alto fica sendo um golaço, né? Mas aí tem aquela questão também. Vai buscar às vezes lá no alto, no ângulo. Pode ser que você tire muito, bata muito embaixo da bola e manda essa bola pra fora. Então, tem que treinar bastante essa batida aí. Pra se caso for bater lá no ângulo mesmo, você não mandar essa bola pra fora, né? Galera, a terceira opção é o seguinte. A cavadinha a gente pode fazer ela em duas maneiras, certo? Primeira maneira. O goleiro vai estar adiantado. Ele tem que estar à frente um pouquinho da linha da pequena área, né? E aí você bate cavando pra morrer essa bola lá dentro. Se ele estiver muito atrás, pessoal, muito próximo do gol, não vai dar pra você fazer a cavadinha. Na hora que você bater, ele vai dar dois passos pra trás e vai agarrar essa bola. Então, ele tem que estar bem adiantado pra você conseguir bater essa bola e morrer lá dentro. Certo? Uma segunda situação da cavadinha é quando, às vezes, o goleiro tá saindo e ele sai meio que deitando, né? O Arascaeta, até na final da Copa do Brasil, fez um golaço no Cássio desse jeito. O Cássio saiu deitando, ele deu meio que uma cavadinha por cima dele e a bola entrou lá. Então, essa também é uma situação que você pode estar fazendo. Mas aí é questão de observação. Sempre tem que observar posicionamento do goleiro, situação do jogo, como que tá sendo feito. Pra você poder tomar a melhor decisão, beleza? A gente vai estar fazendo os exemplos aqui, fechou? Bora lá! Basta! 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Obrigadão Luiz, valeu Maikin! Galera, fica ligado nessas dicas aí, eu tenho certeza que vocês vão deitar em cima do goleiro aí que vocês forem fazer os gols aí, beleza? Fechou? E o Luizão é o novo contratado do canal, vai aparecer direto aí nos vídeos agora com a gente aí. Fechou? E o Maikin, quando der, vai vir também né Maikin? Fica com Deus aí moçada, é nóis!